Oi pessoas, meu nome é Malévola? Não, mentira! Meu nome é Polly Fujiwara e hoje nós vamos fazer a maquiagem da Malévola E antes de continuar vendo esse vídeo para ver como que essa magia aconteceu não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, é muito importante e é grátis e comente! Se você quiser fazer uma crítica, se você quiser acrescentar alguma coisa ou me perguntar eu estou sempre respondendo vocês Bom meninas, essa maquiagem de Halloween foi um pedido de uma amiga na verdade ela pediu isso faz tempo, eu não me lembro se foi no vídeo do Halloween do ano passado ou em algum outro vídeo ela pediu, ela falou que seria legal se eu fizesse uma maquiagem de Malévola aí eu falei para ela que realmente era uma ideia boa e que eu tinha essa intenção de fazer na época a Malévola não estava tão em alta assim, foi antes do filme novo mas o que aconteceu? vem outros vídeos e outras prioridades e eu acabei deixando esse vídeo para uma outra hora e aí eu pensei, por que não agora? eu procurei bastante na internet ideias legais de vídeo de maquiagem mas eu não sei se sou eu, mas eu estou achando tudo muito do mesmo e aí eu falei, não achei nenhuma ideia muito legal e eu falei, eu vou atender o pedido dessa minha amiga e vou fazer então a maquiagem da Malévola só que eu não vou fazer dessa Malévola atual do filme e tudo mais eu vou fazer daquela antiga da Disney que ela era meio verdinha e tinha uma sombrona roxa e tudo mais naquele filme da Disney ela tinha uma maquiagem que a sombra era roxa na pálpebra toda eu procurando no Pinterest uma ideia maravilhosa de maquiagem vi uma maquiagem muito bonita da Malévola só que não vinha com a sombra até aqui ela faz um degradê de uma sombra ela faz uma sobrancelha lindona e eu vou tentar reproduzir essa maquiagem pra vocês, tá bom? maquiagem artística é uma maquiagem que demora muito e como tem muitos detalhes eu vou fazer quietinha porque aí eu consigo correr em algumas partes se eu fico falando, acaba ficando mais difícil a edição então vamos começar o tutorial só mais um detalhezinho que eu esqueci como essa maquiagem, a gente já tá aí quase no fim de outubro eu acabei me atrasando, me demorando por conta de ficar pesquisando e não achar nada assim que fosse muito interessante então assim, eu não tive tempo de atrás do adereço de cabelo nem nada, então vai ser só maquiagem mesmo tem um zilhão de tutoriais ensinando fazer os chifres da Malévola um mais legal que o outro não é difícil eu até faria se tivesse tempo hábil mas não vai ter, senão eu vou ter que colocar esse vídeo lá em novembro e eu não queria deixar passar eu quero pôr esse fim de semana quero pôr domingo já hoje eu estou gravando na quinta-feira eu vou gravar esse vídeo, já vou editar e quero pôr no domingo então eu não vou ter tempo hábil de fazer o cabelo, tá? mas gente, é só procurar tem até aquela gola dela criatividade é tudo nessa vida e como sempre, gente, eu não vou ficar falando muito de marca de produto embora assim, basicamente eu trouxe muita coisa da Color Make que é maquiagem artística que a gente acha com mais facilidade eu trouxe muitas coisas, tem muitas coisas aqui da Color Make então assim, eu vou só mostrar mais a cor não se apeguem à marca se apeguem à cor, tonalidade e tudo mais, tá? eu mostro pra vocês a cor, o que é e aí assim, a gente vocês já estão por dentro e sabem o esquema, tá bom? bom, então a gente vai começar com um pincelzinho chanfrado com uma escovinha atrás penteando a sobrancelha tudo pra cima corretivo um corretivo bem clarinho pra preparar a pálpebra como eu faço sempre, tá? aí eu venho com a sombra preta e o pincelzinho chanfrado e começo a fazer a sobrancelha delimito a parte de baixo e no arco, na parte de cima eu dou uma aumentadinha pra sobrancelha ficar mais expressiva e vou preenchendo tudo com preto eu uso aquele meu trucão do lápis de manicure algodão pra ir limpando e faço uma linhazinha do começo da sobrancelha até perto do comecinho do olho, né? dos dois lados capricha bem aí na sobrancelha uma toalhinha preta pra ir limpando o pincel, gente porque eu uso o mesmo pincel pra fazer várias cores, tá? agora eu vou usar esse roxinho e vou fazer uma linhazinha tipo um sombreado em cima da sobrancelha preta parece que não mas depois quando a maquiagem ficar verde vocês vão ver que bonito que fica esse detalhe ó, palitinho de novo vocês vão ver que durante o vídeo eu vou fazendo várias vezes aí eu venho com um pincel de esfumar sombra preta e marco o côncavo bem de leve, tá, gente? só uma marcaçãozinha mesmo pra gente começar a maquiagem eu pego um pincel de de sombra normal e venho com essa tonalidade de verde eu vou fazendo várias camadas até ficar do verde que eu quis porque eu queria um verde bem forte mas aí é a tonalidade que vocês tiverem aí e a cor que vocês quiserem, tá? aí eu peguei esse verde não tá dando pra ver direito mas ele tem um brilhinho esse verde esse verde eu comprei pra fazer maquiagem de sereia e no fim eu achei que ele ficou belíssimo na pálpebra gente fica um arraso deu um tchan na maquiagem e eu passo por cima daquele verdão que eu fiz aí eu pego esse da Color Make que é tipo um clau ele é tipo pastinha e eu passo na linha d'água só que gente eu não aconselho que eu fiquei com o zóio meio gudunhado é que eu não tinha lápis verde e eu queria muito fazer esse verde no olho mas eu não sei eu acho melhor vocês não fazerem, tá? abortem melhor vocês comprarem um lápis verde aí eu pego um pincel lápis a sombra preta e faço em volta a parte de baixo, né? pego um pincelzinho de esfumar e venho esfumando o côncavo e agora a gente vai vir com a sombra roxinha e vamos começar esse esfumado que vai dar todo o tom olha que lindo que fica, gente a mistura preto, verde e roxo ficou um arraso e aí você vem, ó tá vendo? bem próximo daquela linha preta que a gente delimitou e até lá em cima na sobrancelha e aí no resto do olho você faz o côncavo, né? e deixa um espaço que a gente vai passar branco um clau branco, ó vem com o clau branco passa nesse espaço e aí vem com uma sombra essa sombra tem um brilhinho não dá pra enxergar mas ela tem um pouquinho de brilho e ela fica dá todo o tchan da maquiagem aí você vem com um pincelzinho de esfumar esfuma a transição pra não ficar muito marcado esse olho vai dar pra enxergar melhor aí você esfuma entre o branco e o roxo pra ficar bem bonitão eu usei um pincelzinho tipo linguinha de gato pra passar o pra passar o preto só que aí eu desisti e resolvi fazer com esse esse daí, ó porque e chanfrado porque o chanfrado ele dá um delimita melhor fica mais fácil pra você fazer essa parte preta tá vendo? porque depois que você passou o roxo a gente vai começar a esfumar o preto aí da sobrancelha pra baixo nessa linha que a gente fez no começo da maquiagem ó espera aí gente o meu trucão daquele ó vou falar pra vocês esse palitinho quebra um galho danado vocês vão ver eu usar ele no vídeo inteiro pincel de esfumar de novo um pouquinho de preto e aí a gente começa a esfumar aquele preto que a gente passou por cima do roxo mesclando todas as cores e aí a gente vem com o pretinho ó no finalzinho do olho esfumando tudo agora o delineado de gato gente o delineado de gato é um delineado bem puxadão eu usei a canetinha que eu achei mais fácil vocês usem o que vocês tiverem em casa e aí no comecinho do olho tem um puxadinho também pra fazer esse puxadinho eu achei melhor fazer com delineador líquido ó a pontinha bem fininha e fica mais fácil mas eu não tenho certeza se ficou mais fácil não tá gente faça com que vocês tiverem aí vai testando ver o que vocês se adaptam melhor e aí eu venho de novo palitinho limpando os detalhes aí eu venho com pincel preto com pincel lápis com sombra preta melhorando ali sabe passando bem depois eu limpo tudo venho de novo com mais uma camada de preto agora eu passo máscara de cílios gente eu usei a máscara de cílios porque os cílios postiço meus cílios é muito comprido se eu colocasse os cílios postiço e minha pálpebra é pequenininha eu fiquei com medo de sumir a maquiagem então por isso eu usei mas se vocês tiverem cílios pequenininhos pálpebra é grande dá pra usar cílios postiço tá vem com cotonete agora é a versão final limpa tudo e vamos começar a base eu usei essa base da Dylos que é uma base super grossa e ela é muito clara pra mim então pra maquiagem artística ela é muito boa porque ela tem uma cobertura excelente ela é grossa pra caramba e ela me deixa bem pálida tá vendo no vídeo e aí os cantinhos próximos da maquiagem como não chega o pincel e eu queria que ficasse perfeito eu fiz com a esponjinha agora eu venho com o pó verde da Color Make e eu venho assim bem aos pouquinhos começando pelo contorno do rosto porque eu quero ficar verde mas eu não quero ficar muito verde né gente senão também fica esquisito aí eu começo pelo contorno tá vendo e aí eu vou espalhando ele aos pouquinhos esse pó é muito pigmentado tá cuidado com ele e aí bem verdinha eu começo contorno com preto eu pego o pincel de contorno só que gente o contorno preto também eu também usei um pó da Color Make ele é mega mega pigmentado então você tem que ter paciência e fazendo aos pouquinhos vejam que eu esfumo muito porque ele marca enfim e é difícil o nariz eu tive que refazer o verde porque eu esfumei tanto que eu tirei o verde agora eu pego aquela sombra iluminada e passo no rosto como se fosse iluminador aí eu venho com a pastinha preta da Color Make e faço o batom ele não tem gosto ruim quer dizer não tem gosto bom também mas tem um cheirinho gostoso e ele é mais molinho do que o batom porque o batom eu acho que ele é muito duro esse fica um pouco melhor do que o batom de verdade cara de mal agora eu venho com o delineador líquido e faço uma pintinha bom queridinhos essa é a minha versão da Malévola essa é a versão da Malévola do desenho que ela é meio verdinha e eu espero que vocês tenham gostado que vocês consigam reproduzir afinal vocês viram que não é nada demais eu improvisei aqui uma toquinha fiz o desenhinho estou sem chifres mas o importante é o look não é mesmo? muito obrigada para quem assistiu até aqui um beijo e até a próxima tchau 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 tchau